Nossos meninos, nós vamos falar o terceiro lugar dos nossos meninos maravilhosos. E na passarela, terceiro lugar é ele, senhor Dalvo! Muito bem, senhor Dalvo! Ação, passarela! Com ação 152,6! Ação! Esse é o nosso casal, terceiro lugar! Agora, vamos lá para o nosso segundo lugar. A nossa segunda é a classificação da rainha. Com 162,10 pontos. Ela! Fátima Ramos! Aplausos! 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 E ainda no segundo lugar, nosso rei maravilhoso, que vai levar aí a posição com a ação 155.2, senhor Benedito Tiago! Aplausos Parabéns, seu Tiago. E agora, quem será a rainha? Mão pra cima! Viva França! Viva França! Quem será a nossa rainha dos Jogos? 2 mil e 23! Vamos de pé em pé! Todo mundo em pé! Acorda o joelho aí! Acorda! Ela tem mais 60 anos! Tem mais que pé! Vamos chamar ela! Sem mais! Você não lembra? Eu também acho que não lembro! Vai pé! Mas ela, gente, com 172 pontos e veio! Ela foi lá para as cabeças! Toda, toda! Toda linda! Rosalinda! Vamos lá! Faz... tom vou agora! Bom, vamos lá! Vamos lá! Se inscreva! Não acabou! A nossa rainha, o Zezinho, pode ver aqui pertinho a gente, aqui no Zezinho. E agora, Patti, quem será o nosso leu? Será? É um menino? É um menino? É um sessenta e pouco? Não é isso? Ah, então é um menininho mesmo, pode chamar, pode chamar de graça. Um meia, meia, é ele, é ele, o senhor Alcide! O pessoal Alcide, o senhor Alcide, o senhor Alcide, o senhor Alcide? É um menino? Eu sou a Vizinho? O senhor Alcide, do senhor Alcide? Obrigada! O dedo está aberto! Muito amor! Vamos aí! Obrigado o nosso beijo! Aplausos! Vamos aqui! Vamos aí! Vamos aí! Vamos aí fazer uma pose para os paparazes! Sorrião! Mossa rainha! Mossa olhada! Aplausos 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 Silvas Abaí Aplausos Aplausos Maravilha Então vamos alinhar mais a Rodriguez e dá uma copa e se interessar um pouquinho Certo? Vai ficar aqui